Salve pessoal Aqui escalando o meu time pro Cartola E por acaso se você só tiver apenas uma opção pro ataque Você não tem muito dinheiro Você faz isso aqui que eu vou fazer Como hoje é clássico Hoje tem Corinthians e Santos Na Arena Corinthians Vou te dar essa linda opção aqui Que eu sei que vocês não vão se arrepender Esse é o cara que vai decidir a porra toda hoje Aí você só vai aqui Nessa partinha verde Aperta em comprar E está lá Jô Me tá aí por nós hoje Essa foi a dica especial do Cartola Se é clássico Escala o Jô E é nóis É Corinthians Tamo junto Melhor dica possível do Cartola Ainda mais se é clássico Vai Corinthians É nóis E aí E aí E aí Obrigado.